É galera, a Techland aí com sua política de pôr as cartas na mesa vem revelando uma surpresa atrás da outra aí do game Dying Light E dessa vez nada mais nada menos que a lista de troféus do PS5 foi revelada aí um mero vazamento digamos assim né Não dá pra classificar como vazamento pois a Techland revela muitas coisas aí que a gente achou que não ia descobrir tão cedo Mas a galera aí do site Exophase deu uma xeretada e conseguiu aí e provavelmente esses troféus serão os mesmos do PS4 né Já que são bem similares os troféus do PS4 e PS5 Mas antes da gente continuar eu tenho que avisar vocês aí que provavelmente vai ter pequenos spoilers Pois os troféus dão digamos assim pequenas pistas né Dizem o que você precisa fazer para liberá-los então vai ter algum um pouco do enredo do jogo E também um pouco do final aí mas pra avisar vocês aí não acho que vai ser algo realmente revelador Mas é meu dever avisá-los né que talvez tenha um pequeno spoiler aqui e ali Então vocês já estão avisados Então vamos lá O primeiro de todos é a Platina né O caminho do peregrino Esse é o nome do troféu E para liberá-lo você precisa conquistar todos os troféus Aí tem o segundo troféu Adentrando o desconhecido Chegar a Viledor Basicamente deve ser uma vilinha uma nova cidade né E também primeiro tiro Esse é o terceiro troféu da lista Usar o inibidor pela primeira vez Ou seja você vai receber um dano e vai ter que usar a vida ali né A cura pela primeira vez É esse nome tá bem difícil né O estúdio é polonês Harslick Hill Command Entre no bazar Basicamente você vai entrar lá no bazarzinho Para comprar armas ou até suprimentos Sob pressão Ative sua primeira torre de água Humm interessante No rastro do inimigo Descobrir localização do Waltz Aí o próximo Luz na escuridão Ativar sua primeira subestação elétrica A gente já viu um pouco disso aí no trailer de gameplay E... Deve ser uma missãozinha secundária né Sai da minha casa Derrotar os renegados atacando o olho de peixe É deve ser uma das facções né Foi revelado que tem bastante delas O próximo é destroços e cinzas Chegue ao observatório Aí o próximo Nós seremos ouvidos Restaure a torre de transmissão de rádio É conveniente No primeiro game aí do... No Daylight 1 A gente teve que restaurar as comunicações de rádio né Foi até o Rise que mandou a gente fazer né Fizendo um trabalhinho sujo para o inimigo Mas ajudamos os sobreviventes também no primeiro game Então Teremos que fazer isso de novo provavelmente O próximo é sócio conhecido Descobrir o paradeiro de Veronica Ryan É vamos ter que procurar pessoas né Nada fora do comum Aí o próximo é escapando da morte Acordar depois do bombardeio Hum... A cidade será atacada então X13 Descendo Entrar no elevador X13 Essa me deixou curioso Família em primeiro lugar né Esse é um dos pequenos spoilers Encontrar sua irmã Segundo Seu mundo Suas regras né Completar o jogo Qualquer final é válido Ali ó Esse é um que mais me deixou curioso Ou seja O game terá vários finais Esse troféu já dá de cara Essa revelação Algo que eu já tinha especulado No outro vídeo ali Como vocês podem conferir A galera que confere o canal aí Mas acho que vocês já sabiam disso né Dado o fato que Dying Light 1 já tinha vários finais Acho que não seria uma grande surpresa Mas é... Tô feliz porque eu até acertei ali Nas minhas teorias no finalzinho do vídeo Se eu não me engano É o vídeo passado ali O que revela a gameplay do PS4 e do Xbox Mas então Para liberar esse troféu de ouro Você precisa completar qualquer final do jogo Isso me anima bastante né Teremos que fazer vários finais O próximo troféu Serviço Municipal Atribuir todas as instalações Aí tem o outro Que é a entrada do túnel Ativar sua primeira estação de metrô Olha Deve ser algo relacionado A viagem rápida Aí temos o mapa do metrô Ativar todas as instalações de metrô E tem o Sancho Pança Ative seu primeiro moinho Passagens por favor Usar uma estação de metrô Para a viagem rápida Sabia Don Quixote Ativar todos os moinhos Eu tô curioso pra saber Sobre esses moinhos Será que é algo No estilo Assassin's Creed Que você sobe no moinho Pra tipo liberar o mapa inteiro ali Ou ver o que tem ao redor Será que é essa a mecânica? Você não consegue ler as placas? Colete todos os inibidores Escondidos na quarentena da EGS Cara esses inibidores Parecem algo relacionado ao vírus hein Tipo Eu Pelo que eu sei Pelo que foi falado ali Nos trailers E no prólogo do jogo O nosso protagonista está infectado É Mas se o Dormaster vai ser infectado Eu acho que é aí Que entra esses inibidores Eles não deixam o vírus avançar Não deixa você virar zumbi Deve ser tipo o esquema da Antizina Que tinha no primeiro game ali Aí tem um próximo Encontrou alguma coisa interessante Descobriu todas as entregas aéreas É as entregas aéreas voltaram Curioso Achei que não teriam né Mas que bom que tem Até que não foi tão difícil hein Derrote todas Derrotar sua primeira anomalia Hummm Zumbis diferenciados Ressuscitados Derrote todas as anomalias da EGS Aí tem um próximo Bandeiras em chama Elimine seu primeiro acampamento De bandidos Oh Será que esses bandidos Conseguirão tomar nossos itens Eu falo de forma eficaz Tipo eles Pegarem tudo mesmo É deixar o personagem sem nada Seria interessante Martelo do banimento Elimine todos os acampamentos De bandidos Você nunca esquece Seu primeiro né Construa seu primeiro item Ah O craft Ah então é assim que funciona Modifica sua primeira arma Modifica a arma pela primeira vez né Um amigo necessitado Ajudar 50 sobreviventes em encontros Ah então a gente vai ajudar a galera No meio do caminho Tinha bastante isso Isso era uma mecânica bem simples Mas era bem bacana no Dying Light 1 Eu tô acelerando um pouco Para o vídeo não ficar muito grande Tá galera Mestre do parkour Conquistar a proficiência máxima em parkour Ou seja O nível máximo do parkour Aí tem o nível máximo de combate Lambibotas Alcance Alinhamento Sete da cidade Para qualquer uma das facções Alinhamento Acho que deve ser a mecânica de A gente O que a gente faz Determina o nosso futuro né A gente vai escolher Uma das facções E vai ajudá-las Acho pena escolher só uma né A gente podia trabalhar infiltrado né Se tem sete Acho que deve ter umas quatro facções Se eu não me engano Três ou quatro Deve ser bacana Trabalhar infiltrado ali E tal Mais ou menos O trabalho de mercenário Ali ó Quem quer ser um Acho que era pra ser um milionário né Juntar um milhão de dinheiro Do velho mundo Os seus dólares eu acho Um homem com uma missão Encontrar todos os seus interesses amorosos Essa me deixou um tanto quanto curioso né Interesse amoroso Será relacionamentos de verdade Porque a missão do protagonista Era salvar a irmã dele né Mas claro que não vai ser só isso Se vocês não sabiam No último vídeo Teve essa Essa revelação aí No último trailer Que a Techland Dropou pra gente Já tinha essa revelação aí Que por isso que ele chegou na cidade Naquele Uberzinho Naquela van Agora como é que a irmã dele sumiu Que a gente não sabe Ultramaratona Viajar por pelo menos 960 km Caramba Caramba Mano Isso é insano Quase mil quilômetros Depois da queda Caer de uma altura combinada De pelo menos 10 mil metros 11 mil na verdade né Combinada Deve ser somando né Você vai caindo Vai somando Aquelas quedas seguras né Você cai numa pilha de lixo Ou algo assim Boa noite E boa sorte Esse troféu já havia no primeiro game ali É um dos primeiros troféus Que a gente libera Porque assim que a gente Na verdade não é um dos primeiros né A gente precisa de armamento Pra encarar a noite né Não é tão fácil Mas esse troféu Com o mesmo nome existia No outro jogo né No primeiro jogo Não toca aí Matar 20 inimigos em série Com armas corpo a corpo Sem tomar dano Nossa Matar 20 inimigos em sequência Sem tomar dano Esse vai ser um dos últimos troféus hein Predador noturno Matar um volátil Simplesinho Simplesinho essa Morte à distância Matar um cuspidor Usando uma arma de longo alcance Olha eu imagino Que seria o arco e flecha né Mas parece que mais pra frente Eu ouvi dizer que tem armas de fogo Assim Digamos que Não é tão escasso Quanto a gente pensou né As armas de fogo Elas vão existir mais Parece que não é tão difícil Encontrá-las Salão de bruseamento né Usar a lanterna UV Pra matar um viral Caramba as lanternas São capazes de matar Eu sei que elas dão dano Mas não achei que dassem dano até o final Porque eles saem correndo né Dor de cabeça terminal Executar 50 tiros na cabeça Com uma arma de longo alcance É Tiros até onde eu sei É somente armas né De fogo Mas eles já especificam né Armas de longo alcance Não falaram armas de fogo explicitamente Mas a palavra tiros nos enganou né Pode ser tiros ou disparos Ou até mesmo É porque tiros entrariam na categoria dos shots né Que pode abranger várias coisas do inglês né Esse site aqui né Foi tá sendo traduzido Aí tem um próximo aqui Laredão Perder o nível máximo de perseguidor Perder Ah sim Os zumbis Começam a procurar a gente a noite É acho que só a noite No Dying Light 1 tinha essa mecânica a noite Se eu não me engano Eles perseguiam tanto a gente E chegavam no nível máximo Acho que era 4 4 barrinhas E daí a gente podia se esconder Ser sociável Participar de uma missão cooperativa Olha aí ó A gente precisa jogar o multiplayer Para zerar o jogo É Platinar né Então vamos ter que jogar online para platinar Essa é uma das E se você Provavelmente já viu o vídeo anterior Já sabe que isso é um pouquinho difícil né Dado o fato aí que não tem o Coop O Crossplay né E o Crossgen Só vai jogar com a sua própria plataforma né Mas isso é assunto Para o vídeo passado Vai estar na descrição A descrição não Vou deixar aí no final da tela né Próximo Troféu Isso que é trabalho em equipe Matar 100 inimigos Enquanto joga pelo menos Dois outros jogadores Ou seja Você precisa não só jogar online Como precisa de mais duas pessoas Com você E matar 100 zumbis Caramba isso é insano 100 inimigos né Ou seja Tanto bandidos Como NPCs normais E zumbis contam Reflexos rápidos Executar um bloqueio Perfeito 10 vezes seguidas Sem tomar dano Nossa senhora Modificador Modificar armas Pelo menos 50 vezes Informa Maximizar sua vitalidade Ou seja Vida no máximo Maximizar seu vigor Ou seja Vida no máximo também né Você vai morrer Executar 50 assassinatos Caramba Isso é interessante Não olhe para cima Executar morte aérea Pelo menos 50 vezes Entendeu Matar 50 inimigos Com uma lança Verdadeiro vigilante noturno Conclua todos os testes De vigilantes noturnos Ah Eu imagino que seja Aqueles desafios De parkour Ou até mais outras coisas Bing bang boom Realiza um chute aéreo Depois de uma dupla corrida Pela parede Olha só Você vai correr duas vezes Pela parede Depois de um chute aéreo Ou seja É extremo o negócio né Os troféus estão extremos Arquivista Encontrar todas as notas Colecionáveis Esses eram os mais chatinhos Prazeroso né Você pegar o background Ali do universo Mas É um pouco complicado né Você quebra essas notas Tantas das gravações E tal Mas dá um background Maneiro aí E você realmente Se sente imerso no game Eu curto fazer essa parte Audio Filo Ou seja né Você vai encontrar todas as gravações Igual no primeiro jogo né Aficionado por arte urbana Descobrir todos os grafites Colecionáveis E é isso galera Ao total São 58 troféus Se eu não me engano Exatamente 58 troféus Isso é insano galera E esses foram os troféus Do PS5 né Não sei se vai ser os mesmos Do PS4 Ou do restante das plataformas Mas eu imagino que seja Porque daria um trabalhinho a mais Eu acho que eles não vão mudar Essa altura do campeonato Mas diga nos comentários O que vocês acharam Dessa lista de troféus Que a gente leu aí A gente destrinchou De cabo a rabo Digamos assim né Abrangemos todos os troféus E como eu já havia dito Nos primeiros segundos do vídeo né Talvez contei um pouco de spoiler Mas acho que não foi nada grave A gente consegue Aproveitar o game da mesma maneira E é isso Eu sou o Aynor Agradeço a companhia de vocês Se esse vídeo Foi interessante O que eu curti muito fazer Deixa seu like E a sua inscrição Pois ajuda muito o canal E também divulga esse conteúdo Para outras pessoas E é isso Eu agradeço a companhia de vocês Fiquem com Deus E até a próxima